É o WG Splat Funk, tá bom? Sei que a tua mente imagina nós na cama Sentou gostoso, fêmea, lala de pijama, amor Não se acostuma, se apaixonar é complicado De corola blindado, desce Jack Honey Tá tudo tomado pela tropa do homem É bola de quatro, vai faz o seu nome De vestidinho da prada, te avistei de longe De corola blindado, desce Jack Honey Tá tudo tomado pela tropa do homem É bola de quatro, vai faz o seu nome De vestidinho da prada, te avistei de longe Por que tu faz isso comigo, preta? Bandid, bandidona de lalá Jogando pro pai olhar De vestidinho vermelho, tu brotou no baile Se acaba em cima de mim Vai, 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 vai Um grave bate a tua bunda, cai, cai Na ondinha da bala, love, vai Quicando no pai Vai pro vão Sei que a tua mente imagina nós na cama Sento gostoso, fêmea, lala de pijama, amor Não se acostuma, se apaixonar é complicado De corola blindado, desce Jack Honey Tá tudo tomado pela tropa do homem É bola de quatro, vai faz o seu nome De vestidinho da prada, te avistei de longe De corola blindado, desce Jack Honey Tá tudo tomado pela tropa do homem É bola de quatro, vai faz o seu nome De vestidinho da prada, te avistei de longe Por que tu faz isso comigo, preta? Bandido, bandidona de lala Jogando pro pai olhar De vestidinho vermelho, tu brotou no baile Se acaba em cima de mim Vai, 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 vai Um grave bate a tua bunda, cai, cai Na ondinha da bala, love, vai Quicando no pai Vai pro vão Música Tietê Cacê, santo peixe Música 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 A CIDADE NO BRASIL